Beleza. Boa noite, pessoal. Vamos, então, hoje para mais uma aulinha de álgebra linear. Hoje eu quero falar de um ponto específico, tá? O objetivo da aula é falar de um ponto específico. O objetivo da aula é falar de definir, melhor dizendo, definir produto interno em um espaço vetorial, tá bom? Em um espaço vetorial. Certo? A gente vai definir e vai estudar algumas propriedades, tá bom? E suas propriedades. Beleza. Então, vamos lá. Qual é a ideia, né? A ideia principal aqui por trás disso. A gente sabe, quando a gente viu geometria analítica, não sei se vocês lembram, né? Que a gente definiu, né? A gente, em geometria analítica, vamos pensar em R2, tá? A gente viu geometria analítica, pensando em R2, que a gente pode definir uma base ortonormal em R2. E o produto interno, entre dois vetores do R2, né? Então, lembra aqui o seguinte, vimos, né? Em geometria analítica, fazer assim, que em uma base ortonormal do R2, a gente pode definir um produto interno. Quem não lembra, vai relembrar agora. Uma base ortonormal do R2, o produto interno é dado por não sei se vocês lembram do seguinte, vamos considerar U como sendo um vetor do R2 A1 B1 e V eu vou considerar como A2 B2 Então, quem é o produto interno? A gente viu que o produto interno de U por V nada mais é do que A1 multiplicado por A2 somado com B1 vezes B2 Isso aqui é um número É um número Tá? Isso mora aonde? Isso aqui O produto interno é um número Um número real E a gente viu o produto interno, por exemplo, no R3 Tá? E Tá? Em uma base do R3 O produto interno é o seguinte O produto interno É dado por Eu vou pegar aqui U como sendo A1 B1 C1 V como sendo A2 B2 C2 E vou pegar aqui É dado por O produto interno O U por V Quem é Se vocês lembram É o produto De entrada De coordenada A coordenada Somados Isso também É um número real Tá? A gente está falando aqui Em real E a gente viu Que a gente pode Definir ângulos Tá? Também vimos Também aprendemos Também aprendemos Em geometria analítica Que A gente aprendeu que U Interno V Nada mais é do que A norma de U Certo? A norma de V Vezes O cosseno Do ângulo Então a gente Encontra o ângulo Sabendo que Esse rapazinho aqui É um número Então a matemática Tá toda interligada Você viu geometria Na linha Que agora Tá em Álgebra linear Então observa que Os conteúdos Estão interligados Então a gente sabe Que dois vetores Não nulos São ortogonais Se o produto interno Deles é zero Agora Como é que a gente Define pra qualquer Espaço vetorial A gente tá no R2 R3 Mas e se eu pego Um espaço vetorial Qualquer Tá bom? Então essa é a ideia Então com essa ideia Será que a gente Consegue Definir Um espaço Um produto interno Pra qualquer espaço vetorial Então vamos considerar Vamos considerar Pessoal Vamos considerar aqui Vamos considerar Vê o que? Um espaço vetorial Agora vamos Para a definição Vamos definir Da seguinte forma Definição Observe o seguinte O que é que tem Aqui em comum? Olha só Eu pego Elementos Do espaço Eu pego Elementos Do espaço Vocês estão vendo aqui E associo A um número Ora Então isso parece ser Uma função Eu pego elementos Que associam A um número Pego elementos Que associam A um número Estou pegando elementos E associando A um número Estou pegando elementos E associando A um número Então de fato Isso é uma função O produto interno Em um espaço vetorial É uma função Que vai pegar o que? Pares de vetores Olha só Estou pegando Pares de vetores E associando em quem? A um número Então é simples de pensar Igual A tia Maria Ensinou lá no Ensino médio Pega elementos Pares E associando um número Então o que é o produto interno? Uma função Nunca me esqueço Então o produto interno É uma função Então definição Um produto interno Em V É uma função Então não esqueçam disso Isso é importante Colocar aqui de rosinha É uma função Que associa Associa o que? A cada par de vetor Lembra? A gente pegou dois vetores lá Cada Par De vetor Estou pegando os pares de vetores U I e V Pertencente a V Estou pegando dois vetores Pado de vetores Que associa a cada par de vetores Um número Real A gente vai ter um número A gente vai ter um número A gente vai ter um numerozinho real Agora Que satisfaz Algumas propriedades A gente vai denotar isso Denotado Por O produto interno Cuvê Essas duas É Essas duas chavezinhas aí Do Eu esqueci agora o nome Desculpe Que satisfaz As seguintes propriedades Quais são as propriedades? De fato São algumas São quatro A primeira delas Por exemplo Opa Primeira A primeira é a seguinte Que o produto interno Do V com V É sempre positivo Sempre Tá? Sempre positivo Ou zero E se for zero Se for zero Significa dizer Que o vetor é o nulo Então essa é uma propriedade importante Tá? Segunda propriedade É que Eu posso calcular O interno V Como eu posso calcular V interno U A gente está nos números reais Tá? Isso aqui é um número real Então eu posso fazer isso Tá bom? Se a gente tivesse um negócio Mais complicado Aí eu não poderia Fazer dessa forma Três Pra todo Lambda real Vale a seguinte propriedade Lambda U V É igual Lambda U V Ou seja Eu posso retirar Esse Lambda No produto interno Ok? Esse Lambda no produto interno Ok? É Vamos lá Quatro Eu tenho uma propriedade Que eu distribuo O produto interno Qual a propriedade de distribuição Do produto interno É a seguinte É que U Mais V W Vale Isso aqui Então essas quatro propriedades São de extrema importância Tá? Vamos fazer alguns exemplos Tá bom? Então com isso em mãos Vamos pro exemplo Vamos começar Com o natural Qual natural? Eu falei do R2 Do R3 Do Rn O exemplo natural Primeiro Vamos pro produto interno Usual do Rn Uma coisa importante Observe que eu usei a palavra Usual Usual é o produto interno Canônico Que tá naturalmente ali Eu posso inventar Um produto interno Tá? Significa dizer o que? Se eu tô dizendo Eu posso inventar Um produto interno Significa dizer que O meu produto interno Tem que satisfazer Necessariamente Isso aqui Se furar Uma dessas propriedades Já não é produto interno Tá? Então tem que ter cuidado Então naturalmente Uma questãozinha simples Que pode cair Que vocês podem encontrar Nos livros É provar que Determinado Determinada função Aquilo dali Te dá um produto interno Beleza Então vou pegar O V vai ser o Rn Esse aqui vai ser meu V É... Tá? E aí vou pegar aqui Dois vetores U como sendo A1 A2 Até A N E V Como sendo A outra 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 B1 B2 BN Então não é difícil verificar Porque a gente já fez Para A2 E para A3 Então a gente não é difícil Verificar aqui O V Sendo A1 B1 Mais A2 B2 Mais A N BN É o que? É o produto É o produto interno Do Rn Ok? Beleza Isso aí Vocês podem tentar Verificar Obviamente eu não vou Eu não vou Aqui ficar Fazer essas propriedades A gente vai ter uma aula De exercício Eu vou fazer alguma vez Um exemplo desse Mas vocês podem tentar Todos os exemplos aqui Eu vou colocar alguns Segundo Vocês lembram que eu disse Que a gente pode inventar Um produto interno Então vamos tentar Aqui inventar Um produto interno Eu vou pegar O espaço vetorial O vetorial R2 Vou pegar dois vetores Do R2 O par Como eu estou pegando A1 A2 B Desculpa V B1 B2 Perfeito? E aí Defino o seguinte O V Produto interno Seno 2 vezes A1 B1 Mais 3 Vezes A2 B2 Então Mostre Que Que Asterisco É Produto Interno Uma questãozinha Bem simples E bem acessível Tá bom? Por exemplo Vamos dificultar agora Vamos colocar O P2 Vamos pegar V Como sendo P2 Ou seja Os polinômios de grau 2 Então quem são os vetores De polinômios de grau 2 Vocês devem saber muito bem que vocês acabaram de fazer alguns exercícios com isso Que a gente fez nas últimas aulas Esse aqui é o A₀ A₁t mais A₂t² Isso significa dizer o quê? Polônomos de grau menor ou igual a 2 V, B₀, B₁t, B₂t² Observa quem é o produto interno usual Produto interno de UV Isso aqui nada mais é do que quem? A₀, B₀ Lembra que o produto interno é um número, por favor Então o produto interno aqui não é um polinômio É um número, um número real Então nada mais é do que o produto dos coeficientes Isso parece com o quê, pessoal? O produto interno do R₃ Então o produto interno do R₂ pode ser comparado com Do P₂ pode ser comparado com o produto interno do R₃ É um produto interno Tá bom? Lembra? Aqui, ó No R₃, ó A₁, B₁ A₂, B₂ A₃, B₃ Olha só Só peguei o A₀ Tá bom? E se eu pego uma matriz? Por exemplo Vocês viram que eu gosto muito de falar de traço, né? Então vou deixar isso pra vocês, tá? Depois não Mostre que isso aqui é um produto interno Ah, isso aqui vocês podem tentar mostrar Mas como é parecido com o R₃ Tentem mostrar isso daqui, ó Se V é a matriz 2 por 2 U é A₁, A₂, B₃, A₄ V é B₁, B₂, B₃, B₄ Mostre que O produto interno de U, V Um dos produtos internos de U, V Na matriz 2 por 2 Nada mais é do que o traço Da transposta Da U Da V por U Tá? Isso aqui é bem legal Tem que fazer Não a gente faz uma aulinha de exercício Beleza Então, assim A gente viu que a gente pode Definir, né? Inúmeros Inúmeras formas de produto interno Tá bom? Então, considerando a base canônica Então, em linhas gerais Se eu tenho um espaço vetorial V Então, observação Se eu tenho um espaço vetorial V Dado V Um Espaço vetorial Qualquer E nesse V eu pego uma base canônica E sua base canônica Alfa Então, se U Pode ser escrito Nessa base canônica Se U Pode ser escrito na base canônica Como sendo Al A1 A2 A1 E V Também P1 P2 BN Tá? O produto Interno De V Usual, né? Usual Nada mais é Do que O produto Das suas entradas A1 B1 Mais A2 B2 Mais AN BN É isso que a gente viu Tá? Então, vamos falar um pouquinho De propriedades Vamos dar algumas propriedades Tá ok? Propriedades bem simples É Primeiro Então Propriedades Do Produto Interno Tá? Do produto Interno Então Todas essas propriedades Vem direto da definição Tá ok? A primeira delas É que o seguinte Toda vez que eu pegar o zero O vetor nulo O zero aqui Não significa dizer O numeral O vetor nulo Naquele espaço Tá? Propriedade do produto interno Em um espaço Vetorial V Toda vez que eu pegar Um vetor nulo De V E fizer o produto interno Com qualquer vetor dele Esse cara aqui Vai ser sempre Um número zero Aqui é o número Aqui é o número Aqui é o vetor Tá? Vou escrever aí assim Mais escurinho Aqui é o vetor E aqui é o número Tá? Então Vetor E número Toda vez Que Eu tiver Um número Lambda Multiplicando O segundo vetor Eu também posso tirar Esse Esse número Lambda Tá? E finalmente Se eu tiver Uma soma Na segunda entrada Eu também posso distribuir Sem nenhum problema Isso tudo vem da definição Tá? Você pode pegar a definição E Simplesmente Usá-la Tá bom? Então Isso é uma propriedade Simples Vamos agora Definir uma coisa Que é extremamente importante Que é Ortogonalidade Vocês lembram No começo da aula Que eu falei A gente lembra Que Dois vetores Lá em R2 Lá em geometria analítica Se a gente pensa em R2 Só No plano Lembra que eu falei Aqui no começo da aula Que se eu pego Dois vetores Eles são Ortogonais Significa dizer Que o produto Interno é o que? É zero Tá? Eles são zero Então Observa aqui O que é que eu vou fazer? Eu quero saber Como é que a gente Pode generalizar isso Ou seja O que é ser ortogonal Vai ser uma coisa desse tipo Imagina que eu tenho No R2 Um vetorzinho assim Tá? Mas e se eu não tiver No R2 Se eu tiver Num espaço qualquer Num espaço vetorial Qualquer Será que eu consigo Também Definir Ortogonalidade? Sim Ou não? Vamos ver agora Vamos começar Então Definição Tá? Definição Em um espaço vetorial Que eu tô chamando de V Com o produto interno Obviamente Interno Que eu tô chamando de As chavezinhas assim Dizemos Que os vetores U e V Tá? São Ortogonais Certo? São ortogonais Em relação a alguém Né? Em relação a esse produto interno Sempre quando eu falar Pra vocês Ou você escutar Ah Esse vetor é ortogonal A esse Significa dizer Em relação a um produto interno Tá? Então vou colocar aqui Pra vocês não esquecerem Em relação A esse produto interno Tá? Esse Produto Interno Que produto interno? Esse aqui Eu tô dando pra vocês Tá? E eu vou definir Eu vou denotar isso como São ortogonais O que significa dizer Um É perpendicular ao outro Se O produto interno é zero Mesma forma Ou seja Se o produto interno For zero Eles são ortogonais Então observa Que o zero É ortogonal Pra qualquer cara Qualquer vetor Porque zero interno Com qualquer Vetor é zero Então Propriedades Olha só Uma O zero Ele é Ortogonal A qualquer vetor Pra qualquer vetor Vamos ver Óbvio, né? Porque Se eu colocar o zero aqui Zero vezes V A gente viu a propriedade É o único Vetor é o nulo É o número zero Quer dizer Dois Se U For Perpendicular A V Significa dizer Que V É perpendicular A U Claro, né? Porque U Interno V É V Interno U Três Se eu tiver Se Para todo Todo V Pertencente A V U É interno U É perpendicular A V Então se pra todo V em V U O vetor U Qualquer For perpendicular A V Então Necessariamente U É o vetor nulo U é o vetor nulo Aí a gente tem Uma propriedade Interessante Que é uma propriedade Transitiva Por exemplo Se U For perpendicular A W E V For perpendicular A W Então Se eu somo U mais V Esse cara É perpendicular A W Também A W E finalmente Por exemplo Se eu pego Para qualquer Número real U É Para qualquer Número real Se U É perpendicular A V Então Lambda Multiplicado Por U Também é Perpendicular A V Ou seja Se eu pego Um número Que é ortogonal Qualquer múltiplo Desse número Também é ortogonal Ao outro vetor Tá bom Se eu tiver Essa propriedade Um Dois vetores São ortogonais Então qualquer Múltiplo Desses vetores Será ortogonais Entre eles É isso que eu quero dizer Tá bom Então com isso O que é que a gente tem A gente tem Uma coisa Muito importante Que é A propriedade De ortogonalidade Então Cenas Né Dos próximos capítulos Algum amiguinho Aqui no chat Já adiantou Então com isso Voltemos ao início Da aula Voltemos ao início Da aula Com isso Olha só Uma coisa interessante Vai ser definida Nas próximas aulas Já que a gente Já tem um produto interno Bem definido Bem detalhado Com suas propriedades A gente vai começar A definir Cosseno Ou seja Ângulo E norma E aí Algumas dessas propriedades Aqui embaixo Vão ficar claras A partir do momento Que você define Esses entes Mais claros Vão ficar mais claras Quando você definir Os entes de Ângulo E norma Tá certo? Então essas propriedades A gente vai fechar Tudo na próxima aulinha E depois eu solto Mais uma aulinha De exercícios Então é isso pessoal E muito obrigado